Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe algumas ideias para o teu café da manhã. São receitinhas muito práticas, gostosas e muito fáceis de fazer. Se vocês quiserem mais vídeos assim no canal, já deixa seu like aqui no vídeo para eu saber que você gostou e trazer mais vídeos assim, tá? E se inscreva no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito, tá bom? E é isso aí, vamos começar. Nossa primeira receitinha é um pão de aveia de frigideira. Então a gente vai precisar de dois ovos, duas colheres de sopa de aveia e fermento. É só misturar tudo e colocar na frigideira. Deixa ela tampada para o pãozinho crescer um pouquinho. Quando ele estiver assim, você vira e deixa ele tostar mais um pouquinho. Depois de pronto, se você quiser, você pode colocar numa sanduicheira para deixar ele mais tostadinho. Eu usei esse queijo cremoso e essa geleia de morango caseira, que a propósito fica muito bom. E aí você aproveita seu pão, escolhe o que você quiser para acompanhar, que fica uma delícia. É muito prático, muito rápido de fazer. Posso dizer com toda certeza que essa é a minha receita favorita de hoje, gente. Pão de queijo de batata doce. A gente vai precisar de uma batata doce cozida e amassada, polvilho doce 100 gramas, um ovo, algum queijo cremoso da tua preferência, pode ser polenguinho, pode ser requeijão, o que você quiser. É só misturar tudo, coloca uma colher de sopa de azeite também e vai misturando. Acrescenta o polvilho doce aos poucos, mistura e vai colocando aos poucos, até chegar nessa consistência. É uma massa bem pesada mesmo e quando chegar nesse ponto, já tá pronto. E aí você coloca numa assadeira e deixa 40 minutos no forno. Fica desse jeito, gente. Ai, que delícia! É muito bom, vocês precisam fazer isso. Essa receitinha é para aquele dia que você quer comer um docinho e ela fica muito gostosa. É uma cestinha de banana com aveia. A gente vai precisar de uma banana, meia xícara de aveia, duas colheres de sopa de mel e aí você vai amassar tudo, misturar tudo. Eu coloquei um pouquinho de canela, mas é opcional. A massa vai ficar assim, ela é bem durinha mesmo. E aí, quando tiver nesse ponto, você forra suas forminhas de silicone e coloca no forno por 15 minutinhos. Depois de esfriar, você desenforma e ela vai ficar assim. Fica bem macia e ao mesmo tempo meio crocante. Fica muito gostoso. E aí você recheia com o que você quiser. Eu coloquei iogurte grego e frutas e pasta de amendoim. Nossa, gente, fica muito gostoso. E a última receitinha de hoje é um muffin salgado. Se você precisa comer ovo todos os dias, assim como eu, e já tá enjoado de comer o ovo de sempre, faça isso que fica muito gostoso. Eu usei dois ovos e aí você coloca o que você quiser. Eu coloquei um pouquinho de cenoura, chia e tomate e cereja. E aí, depois de misturar tudo, você coloca fermento, orégano, o que você quiser também de tempero. Coloque em forminha de silicone e deixa 20 minutos no forno. Vai ficar assim, gente. Fica muito gostoso. E é uma forma diferente de fazer o ovo de todo dia, né? Fica uma delícia e é muito prático também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever e me deixa aqui nos comentários qual foi a receitinha que você mais gostou. Tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!